Vai, vai, vai! É ótimo ter vocês de volta. Não tem lugar melhor pra estar. Não pode ser. Já fomos amigos. Começamos os mercenários juntos. Mas tivemos um desentendimento. O que é que vai fazer? Recarregar. Em agosto. Bem-vindo ao século XXI. Eu poderia fazer isso. Quer pôr um vestido e tentar? Isso é tudo. Esta é a sua equipe. Tempo curto. É, bem curto. O que é que é aquilo? O que é que é isso? 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 O que é isso? Oi, Barney. Devia ter me matado quando teve a chance. Se quiser as crianças, venha pegar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi burro o bastante pra se meter nessa confusão. Somos os únicos loucos o bastante pra tirar você dela. Não podia usar a escada? É tão difícil matar dez homens? Louco. Corajoso, mas louco. Os Mercenários 3. Só tem dois. Só tem dois. O que é isso? Cosa? Não, não! Obrigada. Obrigado.